Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que o Sirius toma banho. Claro que como todo gato, eles não gostam, mas a gente dando um jeitinho, eles acabam gostando e sendo prazeroso pra eles. Vamos lá gente. Vamos lá Sirius tomar banho. Vou pegar o seu shampoo. E gente, eu quero dizer pra vocês também alguns truques de como lavar banheiro. Eu tenho ideias bem legais, tá? Isso aqui a gente tem que começar a jogar assim na barriguinha dele, nas patinhas. E depois vocês vão ver gente que ele toma banho de chuveiro. Isso aqui é só agora, é uma questão de agora pra ele se acostumar. Mas ele tá meio dengoso esses dias, entendeu? Eu não sei se é porque a Nayara não tá aqui, mas ele tá meio dengoso. Mas ele sabe que ele tem que tomar o banho dele. Ele é bonzinho gente, ele é um gato muito bonzinho, muito limpinho. Ele toma banho duas vezes por semana, porque eu gosto de dar. A pessoa fala, ah, não precisa ser isso tudo. Mas eu gosto de dar porque ele fica na cama, apesar dele não ficar em rua, mas ele fica em cama, né gente? E ele tem as defesas dele, como nós temos. E hoje assim, tem dia que ele tá um doce, mas como eu dei o petisco dele antes, o negócio dele agora é o petisco, tá? Mas ele é assim, ele é muito dócil, é um gatinho maravilhoso, super fácil, super amoroso de tratar dele, sabe? E ele não, desde pequeno ele toma banho, desde quando ele vem pra cá. Nós levamos ele pra tomar banho. Então assim, quanto mais tempo, quanto mais rápido você ensinar teu gato a tomar banho, ele não vai ficar com medo da água, tá gente? E não vem falar que gato não gosta de banho, que gosta sim. É um animalzinho, que é um animalzinho, por sinal, um dos mais lindos. E antes a gente dava, como ele tava com aquele problema de alergia, a gente usava um outro shampoo. Agora ele tá usando o shampoo normal e esse shampoo deixa assim, o pelo dele super brilhoso. E gente, o pelo bonito do animal é uma alimentação saudável e é um shampoo, né? De qualidade. Igual nós mesmo, né gente? A gente não tem pelo, né? Cabelo. Então o animalzinho é a mesma coisa. Você tem que usar produtos de qualidade também do seu animal. Se você pegou, você tem que dar o melhor pra ele. E eu seco ele também com o secador. Então assim, tudo foi um processo de aprendizado, tá gente? Ele teve que, foi aos poucos, depois ele foi sendo recompensado com os petiços dele, até ele se acostumar. Então ele toma por semana dois banhos. E eu vou mostrar pra vocês agora algo assim, bem interessante, que eu ligo o chuveiro e ele fica com uma boa tomando banhozinho dele. E eu quero também falar pra vocês, gente, quando vocês forem entrar, ó, esse banheiro tem 25 anos que eu tenho ele. É um banheiro que eu uso pra tirar, pra você ver que não tem lima aqui, não tem nada, mancha de lima, não tem nada. É um banheiro como se fosse novo o reajuste dele. Eu limpo muito com vinagre de álcool, com o que eu sempre falo pra vocês, que tem que ser pra limpeza, né? Que é, ai gente, aquele pó, o pessoal usa, ai ele até pra comida, e eu uso pra limpar meu banheiro, um pouquinho de... E no box eu tiro a gordura também, com um pouquinho de sabão e pó, água morna, e um pouco de... Nossa, ele tá terrível aqui, gente, e um pouco de querosene, gente, deixa o seu banheiro limpinho, sem muito trabalho, sem muito perequete, entendeu? Então é muito fácil de você limpar teu banheiro. E eu dou brilho no box também, no vidro, com aquela pasta de carro, fica a coisa mais linda, gente, e é super fácil. E eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó, eu com a água ligada aqui, ó, ó, ele tá tomando banho, pra vocês verem aqui, ó, embaixo do churrilho. Tá vendo? Eu tô enxaguando ele aqui, ó, embaixo do churrilho. Então é o gato que ele tá acostumado a tomar banho. Viu, gente? E agora pega a toalhinha dele, entendeu? E vou enxugar, e depois eu vou secar ele no secador. E aqui tá, gente, olha, o Cirrus, meio nervosinho, mas foi bom pra ele, e foi um banhezinho bem gostoso, tá bom, gente? E eu vou trazer novidades pra vocês também de como limpar banheiro, tá? Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente!